A partir de terça-feira da semana que vem, quem assiste a TV aberta com sinal analógico vai perceber uma mudança. É a contagem regressiva para o desligamento desse sinal que vai acontecer dentro de um ano. Na casa do seu Hilário, a TV com mais de 10 anos de uso não sai da cozinha. Nela, ele ainda assiste a RBS TV com sinal aberto e analógico. É aquela imagem não tão boa, com algumas imperfeições e ruídos. Então a gente coloca um fio e deixa solto no chão que o sinal pega, meio chubiscado, mas peca. E o sinal analógico vai ser desligado daqui a um ano. Isso significa que a partir do dia 31 de janeiro de 2018, quem ligar a TV no Canal 12 não vai mais ver nada. O desligamento do sinal analógico segue um cronograma definido pelo governo federal e pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Vai atingir numa primeira etapa 89 municípios gaúchos, incluindo Porto Alegre, região metropolitana, parte do litoral norte, parte da serra e também uma parte do vale do Taquari. Se você mora nas cidades que recebem o sinal da RBS Porto Alegre ou da RBS Caxias e assiste a TV aberta, já vai perceber uma mudança no dia 31 de janeiro. A partir desse dia vai surgir esse A no canto superior direito da tela. Se aí na sua casa você começar a ver esse A é porque ainda está assistindo a TV com o sinal analógico. É um alerta para avisar que falta um ano para o desligamento desse sinal e que nesse período você vai ter que se adaptar. Existe uma norma do governo que nós somos obrigados a informar o telespectador dessa migração do sinal analógico para o sinal digital. A TV digital já está disponível em Porto Alegre, na região metropolitana e na maioria das demais cidades que fazem parte dessa primeira fase do desligamento. Ela tem alta qualidade de som e uma imagem perfeita, sem interferências. E o melhor, é aberto, sem mensalidade. É possível sintonizar a RBS digital em qualquer tipo de TV. Para pegar bem o sinal é preciso instalar uma antena de UHF. As TVs fininhas, mais modernas, já têm um conversor integrado. Nessas basta conectar a antena na TV e sintonizar os canais com uma busca automática. Mas nem toda TV fininha é digital. Algumas fabricadas antes de 2012 vão precisar do conversor. Esse aparelhinho aqui que é conectado na TV para sintonizar os canais. As TVs de tubo mais antigas, como a do seu Hilário, também vão precisar de um conversor. Aí liga a antena no conversor, pluga o conversor na TV, faz a busca e é só assistir a programação da RBS digital com melhor imagem e melhor som.